E no portanto, façam discípulos por todas as nações Partizando ensinamos a obedecer a tudo que odeiei Vindo portanto, façam discípulos por todas as nações Partizando ensinamos a obedecer a tudo que odeiei Todos os joelhos se dobrará, pois Cristo é o Senhor Cedo ou mais tarde reconhecerá que Cristo é o Senhor Venham, farei pescadores de homens por todas as nações E lembre-se estarei com vocês cada dia por todas as gerações Todos os joelhos se dobrará, pois Cristo é o Senhor Cedo ou mais tarde reconhecerá que Cristo é o Senhor Venham, farei pescadores de homens por todas as nações E lembre-se estarei com vocês cada dia por todas as gerações Todos os joelhos se dobrará, pois Cristo é o Senhor Cedo ou mais tarde reconhecerá que Cristo é o Senhor Cedo ou mais tarde reconhecerá que Cristo é o Senhor Cedo ou mais tarde reconhecerá que Cristo é o Senhor